Fala galera, aqui é o Bucky e esse é mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para todos vocês como vocês podem assistir aí Boruto dublado. É isso mesmo, como vocês podem assistir aí em HD dublado os episódios desse anime maravilhoso chamado Boruto. Eu vou falar sites, apps e também como você pode baixar aí no seu celular ou então no seu computador assistindo aí esses episódios maravilhosos. Mas para você entender melhor toda essa história eu peço que vocês aí galera, fiquem até o final do vídeo. Deixe já, deixe seu like, se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa net você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo galera com todos os seus amigos. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização. Galera, quando eu bater 30 mil inscritos eu vou fazer uma divulgação em massa aqui de todos vocês que tem um canal no YouTube assim como eu, independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo. Vou fazer essa divulgação em janeiro. Então aí já vai se inscrevendo para garantir aí a sua divulgação aqui no canal do Bucky. Falando todas essas coisas, bora começar. Galera, foi liberado aí oficialmente na Crunchyroll e também na Funimation os episódios dublados de Boruto. Mas lembrando, eles só liberaram aí o episódio 52, até o episódio 52. Que é o arco de número 6 aí, o Exame Chunin vs Momoshiki. No caso aí galera, o que acontece nesse arco para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando em qual momento. É o primeiro arco aí do mangá de Boruto, onde vemos uma versão estendida do Exame Chunin, com os ninjas da Vila da Areia aí sendo melhor desenvolvidos e mais combates dos genins em relação ao mangá. Além disso, também vemos o ataque de Momoshiki, Kishiki e Urashiki a Konoha. A luta dos cinco Kaji e também aí Sasuke contra eles. E finalmente, o nascimento aí do Karma em Boruto. Então assim, até o momento eles liberaram só os 52 episódios aí, digamos que até o começo do arco aí de número 6. Aí vocês falam pra mim, Bucky, eu não tenho a Crunchyroll, eu não tenho a Funimation. Tem uns locais que já liberaram pra assistir aí gratuitamente e também pra baixar. Galera, eu vou passar aqui pra vocês primeiramente os aplicativos. Os aplicativos aqui é o XAnimes. Segundo aplicativo, Romura Animes. Terceiro aplicativo, Better Anime. Galera, o Better Anime você também pode aí estar baixando ele. É o único aplicativo e site que você consegue aí estar baixando aí os episódios dublados de Boruto. Continuando aí, o quarto aplicativo, Anime TV. E o último aplicativo, Animes Brasil. Agora aí cinco sites que eu vou passar aqui, galera, pra todos vocês. Primeiro site, o Better Anime. Como o aplicativo você consegue baixar, o site também você consegue baixar, galera. Segundo site, SubAnimes. Terceiro site, AnimeOnline.site. Quarto site, Animes Brasil. Último site aí, galera, Animes Online VIP. Todos esses sites vocês podem assistir aí Boruto dublado. Os 52 episódios é liberado até o momento. Bucky, quando eles vão liberar mais aí dos outros arcos? Acredito, galera, que até a segunda semana aí, de fevereiro de 2022, eles vão estar liberando aí mais coisas para a gente. Beleza? Galera, aqui no canal do Bucky sempre trazemos conteúdo primeira mão. Então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui no canal. E galera, espero que todos vocês aí gostaram do vídeo. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.